Vamos falar agora a respeito de política, porque tem mudanças na Assembleia Legislativa. Tem deputado novo assumindo o Parlamento. Composição provocada pelas eleições, mudanças na composição provocadas pela eleição municipal. Deputados, ex-deputados, assumiram agora a Prefeitura e passam a abrir vagas para os suplentes. E essa mudança é uma mudança importante porque provoca mudanças na estratégia também, estratégia política do governo do Estado. Quem nos explica? Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Daqui podemos ver que a movimentação na Assembleia não é como costumamos ver. Está tudo muito parado, tudo muito quieto. Mas nos bastidores a coisa funciona, Elivaldo. Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta quinta-feira. É isso mesmo. O recesso parlamentar continua aqui na Assembleia Legislativa até o final de janeiro. No entanto, a política não para. Hoje, por exemplo, dia 5 de janeiro, foi dia de posse no gabinete do presidente da Casa, temista com os filhos. O nono suplente, na eleição de 2014, de uma aliança que reuniu o PROS, partido ao qual ele era filiado, PT, PTB, PP e outros partidos menores, inclusive, hoje tomou posse como deputado estadual. Trata-se de Antônio Uchoa, hoje filiado ao PRTB. Com a renúncia do ex-deputado Joel Rodrigues, do PP, para assumir a prefeitura de Floriano, ele foi promovido da nona para a oitava suplência. E é o suplente da vez. Havia uma possibilidade, comentada nos bastidores, que poderia acontecer do governador pedir que um secretário que seja deputado viesse aqui para a Assembleia para abrir um lugar para acomodar algum aliado no primeiro escalão do governo do Estado. Comentou-se até que esse nome seria o do secretário da SAS, que é Henrique Rebelo, que também é suplente e poderia voltar à condição de deputado estadual. Mas nada disso aconteceu. O governador preferiu contemplar o PRTB, que amplia a sua bancada, duplica a sua bancada. Sai de apenas um, do deputado Fernando Monteiro, para dois. Na posse, Antônio Uchoa anunciou que, na Assembleia Legislativa, continuará sua luta em defesa de energia elétrica de qualidade no estádio do Piauí. E, claro, jurou fidelidade e gratidão ao governador Wellington Dias. Elevaldo Barbosa, nós sabemos aqui que o PMDB oficialmente suspendeu diálogos com o governo do Estado e que o governo do Estado também teria ofeito, vamos dizer, propostas de participação ao PMDB no primeiro escalão e, por não aceitar essa proposta, essas conversas pararam por aí. Pergunto para você, o diálogo ainda acontece? Ainda há espaço para conversas entre o Palácio do Karnak e o PMDB neste sentido? Essa conversa está apenas suspensa? Como é que está a situação neste momento? As conversas pararam no ano passado, mas elas serão retomadas agora em janeiro. João Elson, hoje, por exemplo, o governador reiniciou sua agenda política no Palácio de Karnak ouvindo a direção, a cúpula dirigente, a bancada estadual inteira do PSD. Nós teremos a reportagem ainda hoje no jornal do Piauí, o PSD reafirmando sua posição de partido governista. E não só o deputado Júlio César, o deputado Georgiano Neto, mas toda a bancada estadual formada por quatro parlamentares. Agora, em relação ao PMDB, foi dada uma trégua em relação à falta de acordo do ano passado. Mas essa trégua pode ter um fim agora em janeiro. O problema são expectativas diferentes de ambos os lados. O PMDB permanece numa expectativa de reivindicar duas secretarias de grande porte no primeiro escalão do governo do Estado, como, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR e a Saúde, e o governo com a disposição de abrigar setores do PMDB no DR e na Secretaria de Justiça. Vamos esperar, então, até o final do recesso para saber se esse acordo acontece ou não. A certeza é que, em fevereiro, o governador Wellington Dias vai, de fato, promover mudanças, readequações em sua base aliada. Então, não é que o diálogo encerrou. A verdade não existe uma coincidência entre a oferta do governo e a expectativa do PMDB. Uma vez isso conciliado, Elivaldo Barbosa, conversas voltam a acontecer. É isso? Perfeito, Joelson.